A Lagoa do Bairro Lagoa Santo, em Governador Valadares, está em processo de revitalização. O local vai passar por um desastoreamento nos próximos dias. As obras fazem parte de um projeto da Prefeitura de recuperação das lagoas urbanas do município. A reportagem está aqui, pode balançar. No lugar de abandono, vida, a revitalização das lagoas urbanas em Governador Valadares tem dado um novo aspecto a áreas degradadas, além de promover saúde e bem-estar à população. Estou com uma tia que está obesa, então isso aqui é um incentivo. Quem não tem dinheiro para ir para a academia, tem academia aqui. Então, quem não faz nada, porque não quer mesmo. Vi uma grande diferença, ficou muito lindo e é um incentivo para as pessoas caminhar, como a gente viu ali, pessoas caminhando. Onde o ser humano polui, a natureza dá um show de resiliência. Muitos desses animais prestam um serviço extremamente importante, uma espécie de faxineiro. É o caso desses peixinhos. Esse cardume se alimenta de matérias orgânicas despejadas nos cursos d'água e contribui para a limpeza do ambiente. Daí, o risco de se alimentar do que é pescado nessas lagoas. Essa bióloga, doutora em matas ciliares, alerta que essa prática pode gerar danos incalculáveis. É muito arriscado. Esses peixes estão dentro dessa água que está poluída, certamente ela está poluída. Mesmo que a gente já esteja cuidando, ela ainda não é uma água própria para o nosso consumo. Então, esses peixes estão dentro dessa água, estão consumindo essa água o tempo todo. Então, substâncias tóxicas que podem estar ali, porque essas águas vão receber o lixo das nossas casas, muitas vezes, o esgoto, resto de tintura de cabelo, resto de maquiagem, sabonete, tudo que vai no nosso banho, que vai no nosso banheiro, na nossa pia. Ou seja, as coisas das quais a gente quer se livrar, esses peixes estão bebendo, esses peixes estão consumindo. Isso ficou acumulado no corpo deles. E aí, os peixes menores consomem isso, os peixes maiores consomem os peixes menores. E quando a gente consome o peixe, ou consome essa água, a gente está acumulando essas substâncias no nosso corpo. E isso pode ser muito perigoso para a nossa saúde. Essa lagoa aqui do bairro Castanheiras é o maior exemplo, em Governador Valadares, de como lugares completamente degradados podem, sim, ser transformados e dar lugar a ambientes com muita qualidade, principalmente para a população, como aqui. Anteriormente, aqui era um espaço onde havia muito descarte irregular de resíduos. Também havia alguns atos de criminalidade, vandalismo aqui na região. E com isso, havia uma mortandade de peixes e várias outras situações desagradáveis para a sociedade. Principalmente aos moradores aqui em volta dessa lagoa do Castanheira. Iniciou-se, então, esse projeto em abril de 2022. Nós estivemos aqui registrando o início das obras. Secretaria Municipal de Obras, Secretário Robos Campos, Prefeito André Merlo, a Secretaria de Meio Ambiente, unidos em um projeto de revitalização. E aí, temos esse espaço, hoje um espaço verde, um espaço onde as famílias possam se encontrar, as crianças, é um fim de tarde. E apreciar esse espaço verde aqui com essa maravilhosa lagoa. Em Governador Valadares, existem cerca de sete lagoas em área urbana. Esta, do bairro Lagoa Santa, é uma das maiores da cidade e está em processo de revitalização. As obras iniciaram há cerca de duas semanas. De acordo com o município, sete mil caminhões de lama devem ser retirados do local só nesse processo de desassoreamento. Ela contava com 40 centímetros de lama de água, apesar de não aparecer, né? Ela contava apenas com 40 centímetros de lama de água. E ela vai ter, nós vamos desassorear em dois metros, ela vai ter dois metros de lama de água. Nessa obra, aqui no bairro Lagoa Santa, tudo é feito em parceria com instituições como o IEF, que garante a saúde da fauna presente, como peixes e também a preservação de nascentes. Nós estamos com dois objetivos. Um, evitar possíveis enchentes, como aconteceu em 2013, 2017, no bairro Mara do Vale, com a lagoa muito assoreada, então ela lhe tornava com muita facilidade em momentos de muita precipitação. Então vai ter uma comporta que vai baixar esse nível em período chuvoso de 80 centímetros. Mesmo assim, a gente mantém aí 1,20m, 1,30m de água na lagoa sem comprometer a qualidade da lagoa, né? A ideia é fazer isso em outros lagoas. Como está sendo o Fernando do Penha, 60 dias deve estar pronto. O município pretende fazer da Mutuã e, na verdade, o prefeito chama isso de Praça d'Água, né? Que é o lugar onde muita gente vai e frequenta. Então é um ambiente para o público, né? É ficar mais agradável, né? Para que as pessoas possam ter um lugar de lazer também. Muita gente faz exercício em torno dessas lagoas aqui da nossa cidade.